Fala aí povo bonito, aqui é o Malana0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais um episódio da nossa série de Until Dawn, nesse jogo que no último episódio eu tomei tanto susto, mas tanto susto, susto com coisa ridícula, que o Jack está aqui de prova, e foi ridículo, e ele está aqui mais uma vez para rir da minha cara, porque estamos gravando um atrás do outro, porque eu realmente não vou gravar essa merda estando sozinha, não, vocês não pediram pra eu gravar? Ah, eu estou gravando, mas onde estava escrito que eu deveria jogar sozinha? Não estava escrito, então estou aqui com o Jack, que é o editor do canal, é sempre bom dar o disclaimer, nós não namoramos, a gente não namora, o Jack é comprometido com o Photoshop e o Adobe Premiere, isso mesmo, exatamente, aliás menina, você que está solteira, o Jack está no mercado de namoro, não é mesmo? Ah, namore um Jack, namore um Jack, que seja maior de idade, por favor, meninas, mas vamos lá galera, no nosso último episódio foram vários sustos, várias coisas doidas, já tivemos dois episódios aqui de Until Dawn no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês, ou aqui em cima aqui, assim ó, no cardzinho, certo? E todos os episódios estão sendo um especial, assim, de mais de meia hora, né, tadinho? Ah, eu vou digitar tudo isso Mas pelo menos, ai meu cu, eu já abri a minha música a tempo Vamos continuar, no último episódio, a gente estava em busca de um desodorante, era isso né Jack? Isso mesmo, a gente tem que abrir a porta que a maçaneta está congelada A maçaneta da casa está congelada, e este homem, que se eu não me engano é Cris, teve a missão Ele é Cris, não é Cris? Ah não, é o Mike e eu Vamos conferir se ele é o Cris Cris, acertei Este homem, Cris, teve a, a, a Júlia É, a Júlia A Júlia que eu li aqui, é o nome da minha amiga Teve a missão de ir atrás de nada mais, nada menos do que um isqueiro pra tentar derreter a maçaneta da porta Eu já olhei isso aqui, né Ai, mas que merda, aqui em cima tem muito barulho de passo, Jack Eu já tentei abrir essa porta aqui Não é o passo dele? Eu acho que não Não, não é, eu já tentei Aqui, vamos subir A gente só desceu Tentei ir no banheiro, não tenho banheiro Não sei se tem banheiro não Vou olhar lá em cima, geralmente o banheiro fica no segundo andar da casa, né Eu não sei Tem um lavabinho Um lavabinho Eu tenho que vasculhar Já aprendi que aqui nós temos que vasculhar Ai, que porra Para de sussurrar no meu ouvido Tem uns sussurros aqui Espírito Não, é dia do jogo mesmo, pode deixar você tensa Que porra Aí não vai ter banheiro Ó, tem um bagulho quebrado aqui no chão O que que é isso? O que que é isso? Não teve uma hora que você disse que quebrou algo? É verdade Como é que quebrou esse bagulho aí de cima? Hello It's me There's somebody here Anybody Aí, ó Tem, tem, tem Tem um corredor de quartos ali, ó Hello Não, mentira Eu nunca... Opa Opa Aê Isso é um telefone? É um prêmio Um prêmio Pisa encontrada Troféu de cinema Diretor Bobby Washington Blood Monaster Ok, ele era um diretor de filmes de terror Blood é sangue Caso você não saia Blood é sangue Ai, mano Tá muito ruim esses barulhos aqui Aí, ó Falei que ia ter quartinhos Ai, meu cu Ó, tem uma porta aberta aqui Mano Que casa que é tão barulhenta quanto essa daqui, hein, mano? Não existe Nossa, tá muito escuro ali Você vai ter que entrar ali Não vai ter que entrar nada, não, Jack? Ali é o quarto O quarto é onde tá Não, ali é o banheiro O banheiro Eu tirei um pouco do fone do ouvido pra não levar um susto O banheiro O banheiro Carai Eu queria isso Ostentação Fora do normal A gente achou Inferno Inferno Você me assustou agora Merda Você me assustou não, bicho Perfeito Estamos com a bunda congelando Mano, meu cachorro Ele tá acostumado a me ouvir gritando Ele caga Aí vai dar merda Não, não, não Vai dar merda Não, não Por que? Seu burro Tenta na outra Na outra, maçaleta Não Ai, ele queimou a mão, otário Não fui eu Ele foi sozinho Ele que quis Isso é um rato Que porra é essa? É um cachorro O que que porra é essa? Era tipo um gamba Tigre Sei lá Não, era só um filhotinho fofo De carcaju Filhotinho Que é carcaju? Logo será um adulto Quanto tempo não abrem essa casa, gente? Pelo amor de Deus Pô, criou Criou Um monstro próprio Dentro da casa Eu me assustei de verdade, mano Nossa Não acende lareira, amigo Não acende lareira Não foi o fogo Da maçaneta, entendeu? Pode ser o fogo da lareira Visão da Raver Eu vou avisar É sua ex Eu vou atacar Vou atacar Se me atacar Eu vou atacar Vê se deixa de ser Babaca, cara Ninguém quer você aqui Sério? Qual é o seu problema, cabeção? Seu filho da puta Cacete Acho que eu fiz merda Acho que eu fiz A gente não voltou aqui Pra brigar um com o outro A gente veio Pra se divertir, não foi? Não, amigo Faz um momento Você volta uma maçã De roubo Não uma morte dupla Você não volta lá Pra se divertir É, legal Quer ir lá? Claro E ela tava escutando A briga toda E não falou nada Né? Tipo Amor, o que ele tá falando? Você tá com aquela piraia? Tipo Cadê a minha mochila? Hã? Minha mochila A mochilinha de estampa rosa Aquela que comprei em Rodeu Matt, você tá me ouvindo? Meu Deus Você não lembra? Do lado da loja de sapatos italianos Onde com meus alvos alvos E você caiu na prateleira Enquanto babava pela garota do balcão Bom, olha Ela tava perguntando Sobre a minha jaqueta de couro Tá, como se ela estivesse interessada Na sua jaqueta de couro De marca Que... 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 Meu Deus Quero a mochila Meu Deus Emely Talvez você tenha esquecido Acha mesmo Que eu esqueceria a minha mochila? Acho Mesmo Quem roubou a mochila dela? Deve ter deixado na estação do telefone Eu não vou lá buscar não Vamos querido A gente volta logo E aí vai os dois juntos Podemos nos aquecer A gente pode ficar bem quente Tá bem Agora ele vai Agora eu vou Taradão Molecão Eu vou tomar um banho Nossa, nem ferrando, mano Tomar banho nesse frio Sexy lados Sexy lados Ah Gente, pelo amor Deus Já ouviram falar em motel Você não precisa ir Tipo Essa cabana é muito longe Afinal Você não precisa ir Com um bagulho desse É o ninho de amor Mais romântico E aconchegante Que você já viu Morreu migas aí Não é legal Eu sinto que a sorte Tá do nosso lado Pasa seu jogo direito E talvez você se demore Galera de faculdade Pior que adolescência Não precisa disso Adores pornô Não, então Isso tem verdade também Tem Desculpa por mandar Vocês embora Tranquilo Ah, eu tenho certeza De que vão dar um jeito De se divertirem Uhum Uhum Se desperta com a torrinha De idiotas Ah, eu quase esqueci Vocês tem que ligar O gerador Pra ver aonde estão indo É escuro lá fora Tá bom Oxi Espera amanhecer Eu achei que o Josh Estava me cantando Tá bem Não é melhor esperar Amanhecer Não entendi Ai meu Deus Agora eu sou ele O que eu tenho que fazer Você vai ter que ligar O gerador Ah, verdade Ligar o gerador Pra eu ver o caminho Porque o caminho é escuro Pera aí Vou dar um rolê Aqui nessa varanda Vou ver se eu não acho Nenhum totem Tá Será que eu evitei A perda da mina Acho que ainda não, né Aqui tem alguma coisa Não me segue Não, mulher Sai daqui Vambora Vambora Isso aqui não é legal Não Vamos achar o gerador Ele não Podia ter falado Onde era o gerador Ah, o gerador Fica ali Ah, eu vou acender Pra vocês Podia ser assim também É a casa dele, né Ele é o Né O fritrião Seja hospitaleiro, amigo Ei, boquinha linda Que tal a foto? Ei, boquinha linda Isso aí enlou minha mente Ei, boquinha linda Vai dar merda Nossa, cara Sorri Vocês não estão sorrindo Pra foto Liga Aí Foi uma foto bonita Antes ela tava Viu? Oh, louco Lá na cabana Oh, louco Massa Ele fez Ele fez Massa Massa, gata Vou começar o seu portofósil de modelo Lá na cabana Gente, por que vocês não ficam aí com o geral, né? Tem que ficar se metendo Onde não tem gente O que é o meu amor? Você baixou ele? Você baixou? Oi? Eu não vi Ele falou Vai pra cabana Que tanto Tem uma treta aqui Ah, é verdade Porque ele saiu na mão com o outro, né? Isso Vamos ficar de olho no chão Vamos ver se nós Enquanto uns totem Vai lá Tem um negócio Ninguém mais tá cuidando desse lugar Que decepção É Tipo Mais ou menos É, ninguém mais tá cuidando Tá tudo levando pra esse É Pro caseiro Ah, ninguém mais Cuida aqui O caseiro incendiário A mina morrendo com fogo Então O que foi aquela briga de galo Entre você e o Matt? Hum, agressivo O Matt é um babaca Ele tava só se exibindo Eu vou falar Hum, invasivo Ah, calma É, na verdade ele abraçou a mina do outro Não, eu só tava tentando manter uma distância, sabe? Parecia que tava procurando uma desculpa É, eu acho que não funcionou muito bem não Vamos ver o que aconteceu com o status da mina Aumentou Aumentou Ah não Caramba Isso A honestidade que caiu pra caralho aí Não, o romantismo lá Tá enfermando É, não Mas é A honestidade caiu pra caralho Isso pode Eu acho que se Enquanto eu estiver controlando ele Eu cair a honestidade dele Tudo que tipo Quando Eu for trocar de personagem E ele for falar alguma coisa Não vai ser verdade Isso faz sentido Não faz sentido Eu tô ficando louca Vai ser duro Porque se ele vir o assassino Ninguém vai acreditar nele É A gente tem que ser meio que nem outro Não tentar rolar mais brilho Exatamente Exatamente Isso faz sentido Isso faz sentido Opa Olha o totem Look the totem E é um totem Preto Tá bom Saquei Preto Vermelho Cacetada Totem de perigo Uau Eu tô soco na cara Esse aqui foi o totem de orientação Ah, que foi não Ah, tá Esse aqui era o de não De não acertar A bolha de neve no passarinho Porque se eu fizesse isso Poderia ter dado uma merda Ok Uma ameaça de perigo E um futuro Quem que é a menina? É aquela menininha lá Que avisou Tá, eu já sei quem é Não ir no só No porão No porão? É um lugar escuro Tá Não ir Pra algum lugar ali Evitar isso Ok Eu queria que você gerasse um pouquinho de energia E botasse esse maldito gerador Gente, que mulher chata Ok, eu vou gritar com ele Eu queria que você gerasse um pouquinho de energia E botasse essa porra pra funcionar Vamos ver Aqui É Boa, Madi Ai Ah Ah Você é o sênior Eu sei Ai Mas Tem que morrer É essa Ajudou o carai Ele deu a mão Ah Deu a mão nada E aí, eu posso voltar pra casa? Posso fugir dele? O que eu posso? O que eu faço? Sai daí Eu vou voltar pra casa Dá pra voltar? Vai lá, tem que ir lá Mas eu quero Vai ter que ir lá agora Ai meu caramba, sai piranha da minha frente Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Que se abram os portões Bem legal, né? É, com certeza Não é legal não É isso aí, eu toco os sucessos Nossa, vai dar uma merda Vai cair a ponte? Não, só continua uma ponte que cai Não Nossa, ele falou com uma voz de cu Gente, pelo amor de Deus Eles foram mesmo tudo com essa intenção de fazer tico-tico no boteco? O que é isso aqui? Fita da polícia Isso aí é crime scene Senado crime Tem certeza que era das duas? Respeitoso, espero que seja em paz Do que você se lembra? Você é respeitoso Bom, onde estiverem Sei que estão felizes Por estarmos pensando nelas Isso é bem gentil da sua parte Eles não tão pensando de um jeito legal, né? Só pensando Vamos lá na cabana Onde as mina morreram Pra nós fazer uns Unheco-unheco Tipo, não Gente Por favor, não Ok, quer ver? Os dois vão estar no tcheco-tcheco E aquele moço vai Ouvir gritos Ouvir gritos Eu ouvi Alguma coisa Ih, vai dar merda Não quer voltar, não? Olha o rolê que vocês estão dando pra quê, gente Eu falei Eu não ouviu falar de motel Acho que não vai dar pra chegar na cabana Com o caminho bloqueado assim Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé Museu de cera Pra beber chocolate quente com a Emily Ah, piranha Boa inteligência Ih, que se debruça nos bagulhos assim Eu tô bem Puta merda Você me assustou E como acha que me senti? Caiu de cara Você não bateu a cabeça, né? Até onde sei Ainda tenho todos meus sete membros São sete membros? Ah, tá Dá pra sair? Ah Não sei Eu contei cinco Cabeça Braços e pernas Empurre o carrinho Empurre o carrinho Ok, Jess Tenho um carrinho Se conseguir empurrar Você pode passar Tá bom É, é mais fácil do que eu pular E a gente tá preso Ah, eu achei que ela ia pular de volta É muito pesado Atravessa a abertura Tente de novo, mulher Tenta de novo É bem pesado Talvez já tenha cedido um pouco Ah Oh, fraquinha Nem fez força Tamanho dessa bunda Você não faz academia, não? Mas não acho que consigo me ser Eu sou bem sarada E pau Só porque eu falei Eu sou bem sarada Atravessa a abertura Vou jogar a luz Se ela passar a abertura Pode dar merda Eu fico sozinha Ela fica sozinha Pode dar merda Vai cair, vai quebrar A câmera parou, senhores Mas vamos lá Eu decidi jogar a lanterna Para ela Por um segundo Eu achei que a lanterna ia quebrar Ia dar merda E todo mundo estava sem luz Atualização do efeito borboleta Ai, o que vai acontecer Esses efeitos borboleta? Ela vai sozinha Para empurrar Eu acho que ela vai tentar Empurrar pelo outro lado Que é mais fácil Talvez pelo sentido Do carrinho mesmo, entendeu? Ai, ela foi sozinha Me engana Jess Ela está zoando Jess, que merda O que foi isso? Você está bem? Eu vi alguma coisa O que? Então volta Ok, deve ter sido um morcego Ou algo assim Um morcego Tá bom Estou indo aí Fica parada Mas morcegos Tem raiva Ele não vai te morder É isso que morcegos fazem Eles me mordem Vai, vai, vai Vai embora daí Meu filho Atravessa Vai, gordinho Parece eu Gente, vocês não vão fazer check-check aí não Nada check-check aí não Vamos? Não, não, não Vai saber Tem uma história errada Gente, por que vocês se enfiaram numa mina? Por que vocês se enfiaram numa mina? Seus retardados Seus doentes Olha o carrinho Eu apertei o x sem querer Apertei o x sem querer Ele machucou Você se ferrou bonito Gente, eu sabia que tem uma voz muito grande Você se ferrou bonito Que voz foi essa? Você vai escutar na edição depois Se foi bem estranho Nossa Esse lugar tá me dando arrepios Peraí E não do tipo bobo A gente pode ir por aqui Por aqui Guarda pra cabana, machão Outro totem Totem branco É branco Ela pela dona O que? Totem da fortuna O que que quer dizer? Totem de aviso, né? De boa sorte Ela arranhada de sutiã É uma boa sorte O toque de boa sorte Beleza Quem foi que arranhou ela? Ele? Tipo, porra Como assim? What? Ok Não entendi o porquê Que esse é o totem de boa Você viu? Não vi Vai ser um bicho ali atrás Vambora daqui então Vambora Vem miga Se tudo é certo Você não vai ficar Se bem que é de boa sorte Então será que a gente tem que fazer Ela ficar Pelada Arranhada? Será que se ela ficar assim É um bom sinal? Será? Eu não sei Ela tava arranhada Não, mas será que é um bom sinal? Que é o caminho certo A você seguir É deixar a mina pelada? Será? Eu acho que faz sentido A gente vai Vocês são problemáticos Vocês são babacas pra caramba Por que vocês enfiaram nesse rolê, mano? Voltava pra casa Ah, que mané cabana Cabana sexual Ah, faz num quartinho Agora que quase morre com o bagulho na cabeça dela Ah, é a hora de ir embora Eu me irrito muito com essas decisões de idiotas As pessoas em jogos e filmes Danger Legal A gente tem muito perigo aqui, não é mesmo? Não me diga Quantos perigos a gente encontrou aqui nesse lugar, né? Não é? Não é mesmo? Tinha outro caminho ali? Eu não vi se tinha outro caminho Aqui é outro caminho? Não, na verdade não É só... Eu achei que era uma porta Eu tô com medo Muito medo daquele cara chegar e matar a galera Vamos lá Vamos tacar nessa hora Deixa ela ir primeiro Finalmente Uma luz no fim do túnel Uma luz no fim do túnel Olha que luz no fim do túnel Ok, é realmente A gente... A gente... O que é isso aqui? É uma pedra É uma pedra Parecia um tótem Vamos vazar, fia Vamos vazar Aqui tem alguma coisa ali Não tem nada Não tinha nada brilhando O que é isso aqui? Deixa eu ver o que é isso aqui Aqui não é nada Cabana Ela tava pelada lá dentro, né? Era dentro do negócio Então... Aparecia dentro da mina? Vou conferir Vou conferir A história estava pelada dentro da mina Calma De onde estão aqui os tótens? Eu acho que ela tava pelada dentro da mina, Jack Ah não, é num banheiro Não, é uma mina Olha lá Tem umas pedras É tipo... Volta lá Uma grade no chão Não, não Olha É uma grade, olha Não, são grades Mas é um chão ladrilhado embaixo Tá vendo? É... Parece um pedaço de pedra ali Parece um cativeiro Literalmente Será que ela vai ser levada? Pelada? Aí Será que quando eles começarem alguma coisa Alguém vai lá e pega ela? Não sei Não sei Não me importa Eu não vou ver Gente, como assim? Cabana, presidente Gente, a casa tava naquele estado A cabana que é mais longe ainda Imagina como é que tá a porra da cabana Vocês vão querer fazer alguma coisa lá Olhando pras álores Olhando pras nuvens Olhando pra cabana Tudo bem? Não, é legal Acabei de ver alguém na cabana Tá bem Deixa eu ver Cadê o alguém na cabana? O que é isso? Você viu alguma coisa? É um bicho É aquilo Não, vou ver se aparelho de novo Não quero ficar olhando não Não quero ficar olhando não Não quero ficar olhando essa porra não Só tem a gente aqui Para de balançar ali a canela Filha da polícia Chá de cogumel de novo Chá de cogumel É um bagulho alucinógenos Vamos ver o que ele tem aqui Lobo ocidental Carnívoro lendário O eixo poderoso predador É conhecido por atacar O atapis Caribus E qualquer animais feridos Ah, tá O cinzento Onívoro Com forte predação Vamos Por favor Vamos Tá explicado Ela tava toda arranhada Porque ela acabou de falar Que ela queria abraçar o urso Vamos abraçar o urso Um onívoro com forte predilição Por resto O urso e os eus não costumam desperdiçar refeições Seu prato ferido é peixe, salmão, robalo e truta É frequentemente encontrado próximo a riachos de montanhas Embora seja extremamente perigoso Os ataques dos cinzentos humanos continuam raros Não, não é só porque continua raros que eu vou lá abraçar o urso não Como é que alguém abraçaria um urso? Um cervo Magnífico Porque a mina é retardada É isso que ela é Essa menina é idiota Você, amiga Calma Gente, mas que merda Mas que merda Vamos descer Vamos brincar Não vamos abraçar o urso Isso não é mesmo? Será que tem um urso dentro da casa? E aí eles começaram alguma coisa E aí ela falou Ah, vamos abraçar ele Somos urso pra suruba Ó o cervo Ó o cervo O cervo é esse nome de... Rados com aras Eu só estava flertando Espirituoso Respondendo Ao chamado do acasalamento Uau Você é facinho É Muito amor pra dar Tanto amor, amiga Que ele não se limita Só a você Ele está dando amor Pra você E pra ex dele, querida Você que pensa Que o amor É exclusivo seu Tá Ah, eu estou nervosa, amiga Esse jogo está deixando Deixando nervosa Eu estou de olho Cabine Cabine no cabine Que droga, Josh Não podia pelo menos Ter limpado o caminho Antes de mandar a gente pra cá Sério? O que foi? Não achei que você fosse Do tipo que vê o copo Meio vazio Tem alguma ideia melhor? Pra trás, pessimildo Ah, ela vai lá fazer merda Vai escalar o negócio Ah, uuuh Exibida Vai jogar nele Ô Mike Tem alguma coisa No seu rosto Acabou Não vou tacar nada nela não Porque eu só tacar coisa nela Ela vai cair dali Eu não vou tacar coisa nela ali É, fez um Ela já sumiu, gente? Como assim? Como a Zambina sumiu? Olha o urso Olha o urso Pegou a coleguinha Olha o urso Olha o urso O que aconteceu? Cortou pra volta da casa É o que aconteceu? Caber a casa Ah O que aconteceu com a piranha? Indo tomar banho Gente, essa casa não é bonita Essa casa não é legal Sendo chalé Washington 22,42 Água é quente, amiga? Porque a água tem que ser quente Não tô vendo sair fumacinha Ok, Josh Vamos ver se sabe como ligar a água quente No seu grande chalé chique Vai falar que tem que Calma Quem foi? Quem foi? Tóteis Tóteis Los tóteis Los tóteis Eu quero los tóteis Cadê os tóteis? Aqui Tóteis Esse de morte É o das irmãs Esse aqui É o que eu não ataquei no negócio Esse aqui é de alguém que morreu Queimada Não, tá Esse aqui eu queria ver Porque tipo Ela disse de ligar a água quente Ligar a água quente Geralmente as calefações Ficam no subsolo Então E essa aqui é a mina arranhadona Porque quer abraçar o urso Ai meu Deus Mas tudo bem Abraçar o urso Que inútil, mano É muito inútil querer abraçar o urso Tá, ok Eu só queria ver se era ela Que tomava o soco na cara Não é ela que tomou o soco Já tomou o soco na cara? Deve doer muito Nossa Eu usava a parede O que foi isso? Gente Primeiro Nunca que eu ia pegar um teleférico Naquele estado Pra chegar na casa dessa Segundo Se eu ouvisse a porra De um gritinho desse aí Que ela acabou de ouvir Eu já tinha ido embora Já tinha ido embora Ai, miga Isso aqui Isso aqui tava trancado antes Tava não? Ai, é de ligar o A calefação Você consegue, cara Acreditamos É? Isso aí Quem tá tentando ligar? Vamos lá, Josh Vamos lá Ok Acho que é pra gente descer Atrás da galera Qual? Então Eu tenho certeza Que em algum lugar aqui A gente tinha um Tabuleiro espírita Oxe, peraí Não, não mexe com essas coisas, não 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 Não, não brinca disso, não Eles querem mexer com o espírito, não Não, não 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 Ninguém vai achar Não, miga Sua louca Tu tomou um soco na cara Não, miga Não Agora a única pessoa que eu gostei É assim, ó Eu também Dessa loirinha Eu gostei do loirinho também Do Chris Tá, acho que é pra eu seguir ele Ó, tá tocando uma música Que parece de Harry Potter Pronta pro passeio Migo Aquele negócio aqui pra mim Esse negócio aqui, ó Tá muito estranho, Jack Opa Opa, tinha um bagulho brilhando Andrei, volta Volta Não, não, não Tinha um bagulho brilhando de Olha aqui Ali, ó Tá vendo? A janela Como é que eu faço pra É uma porta, na verdade Como é que eu faço pra colar lá? Passo por ali Ah, tá Achei que tava fechado Eu vou olhar alguma coisa ali Quer ver? Tá trancada Ok Ok Grande bosta Grande bosta Perdi tempo pra fazer uma porta fechada Caralho Onde é que o maluco foi? O maluco desceu, né? Tá ali, ó Esperando você pra descer Olá, cabeçudo Tô com medo Ah, meu caramba Tá, é o cinema? Aí é o cinema, né? Não, não, não Viu que eu dei uma missão conjunta Pro Cris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando De um tempo sozinhos O Cris precisa ir adiante Eu vou zombar dele Eu não sei Eu zombo dele ou não? Não, ela é certinha Ela é certinha Eles ficam bem juntos Eles são uma graça juntos Eu queria que a coisa pegasse Eles são uma graça Olha só Eles precisavam de tipo Algo pra se unirem, tá ligado? Um tipo de Situação traumática Pra se jogarem nos braços Um do outro Nesse ritmo Vão para a Nala Geriátrica Antes do Cris tomar uma atitude Oxe Algo traumático Oxe Esse moleque é louco, mano Eles precisam de algo traumático Pra se ficarem juntos Não, tá louco? Seu retardado Quer saber, Sam? Sim, Josh Ele vai tentar afogar o gancho dele também Eu só queria dizer Que Eu não vou quer ficar com ele não Ele é estranho É esquisito estar aqui de volta Estamos aqui pra apoiar você Não Eu não quero Eu não quero Eles estão apoiando ele Querendo ou não, olha Eu não vou estar em um lugar desse Nem ferrando É, foi questão de apoio Mas é esquisito estar de volta Não é Ninguém tá animado A gente tá aí Ninguém tá animado Não, tem que fingir Não, tem que fingir o cacete Ele ficou Ele ficou assim Ok Eu só quero que a gente se divirta Sacou? Eu só quero que a gente se divirta Ah, não Gente, mas que merda O tamanho desse negócio Chalé gigante do caramba É muito, muito sustentação Muito dinheiro O pai dele foi um Spielberg Eu tô com medo Aí, ó Aí, aí Tá vendo? Parece um pouco O totem da mina arranhada Não parece? Eu fico super ótima Quer dizer Eu não queria que você viesse aqui sozinha Sacou? Bom, com certeza É assustador aqui embaixo Isso É assustadoríssimo, amiga É assustadoríssimo Sacou? Esse maluco é estranhíssimo Você não tem nada na sua casa, amigo Por que que isso É um lugar Não é um lugar para vir sozinha Isso aí, tua armada Isso é seu? Baseball na neve? Eu vou ser bem-humorada Porque aí ele Se ele for Um escrotão mesmo Não, não Não era No inverno, espertinha A gente vinha aqui no verão E se divertia muito A família toda tava aqui A mamãe O papai Minhas irmãs Era uma Uma competição de verdade Lá fora Naquela grama Sei lá Não dá pra voltar Nova realidade Né, Sam? Enfim Eu tenho que arrumar Essa lata velha aqui, né? Alguma coisa que eu fiz Vai surtir efeitos Na minha historinha Será que tirar o tapa de baseball ali? Eu tô tensa O que foi isso? O que foi o quê? Só Deixa a luz aqui Pra eu ver o que eu tô fazendo Ele tem coisa a ver com isso Ele tem coisa a ver com isso Esse maluco Não se mexa Eu me mexi! Pra eu poder ver Tá bem? Ele vai tomar um choque Não se mexe Sam, por favor Eu não me mexi! Eu não mexi! Vai, mexa Deixei o controle na mesa Deixei o controle na mesa Aí, ó O controle tá parado na mesa agora, viado É Ó, aqui, ó Tá, agora tá tendo o tum, 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 tum Ok Acho que se eu errasse a terceira Aí ia dar uma merda, né? Ele ia levar um... Aumentar a pressão da água Antes de ligar o aquecedor Hum, parece meio complicado Não, na verdade é bem simples Vou pegar o controle de volta agora Tem um botão de incêndio Não aperta, nem fudendo Não vou apertar Burner, não 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 Eu apertei na hora certa Acho que se eu apertasse antes dava merda Eu errei Eu nem vi Eu tava aqui comemorando com o Jack Foi sem querer Foi sem querer, ele ficou puto Por que ele ficou puto? Foi mal, mano O que foi isso? Pode ser um monte de coisas E nenhuma delas é legal Aí para com isso Só tobancando o Josh com você O Cusão Você se assustou mesmo Enganar, tem algo atrás de você Não, não vou Eu vou enganar ele Ai meu Deus Não se mexa Não se mexa O que foi? Tem algo atrás de você Nada Eu tô com sensação em insistir Ela vai perder a honestidade É Se eu insistir ela ia perder a honestidade Se eu insistisse ela ia perder a honestidade Não queremos que as pessoas fiquem desonestas aqui Porque a gente precisa que todo mundo confie em todo mundo O ritmo O ritmo tá tipo Meio regular demais Não, não Não tem nada de regular nisso Deve estar rolando uns barulhos Preocupada Não vou verificar porcaria nenhuma Vuma, viado Não vou Sim, exatamente Olha o fogo Olha o fogo Não Não, mano Um pouco do fogo Tem rata ali Não, mano Não, mano O fogo A mina É fogo É fogo Eu posso sair daqui Eu vou sair daqui Ah, tá Eu que meio controlo Pra onde nós vai Tem uma casinha de boneca ali bem creepy Não, mano Vambora Como é que nós vai embora daqui Vamos lá olhar a casinha Será que tem alguma coisa pra interagir com ela? Nossa, quanto brinquedo de criança estranho, mano Quanto brinquedo Ah, eu só olhei a casinha Não tem nada na casinha Amigo, vambora Olha a cara desse cavalinho Que creepy Brasil Vambora, amiga Vambora, sai daí Ele não tá vindo comigo, não? Tá, vambora Vem, vem Vambora Acabou Eu acho que era pra verificar, hein Vou verificar o cacete A escada Cuidado com a escada Isso aí Vambora Isso Vamos embora Muito bem Agora eu quero ver Quer saber? Vamos deixar o próximo episódio Vamos deixar o próximo episódio Senhoras e senhores A gente vai ver o que vai acontecer no próximo episódio Então se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Se gostou mais ainda, compartilha com seus amigos nas redes sociais Certo? A gente vai ficando por aqui então, Jaquinho E responda nos comentários Quem assistiu até aqui De qual o personagem que vocês estão mais gostando da série Exatamente Quem que vocês estão curtindo mais E quem vocês não estão curtindo Comenta aí também Se a gente tá ficando por aqui Muito obrigada pra assistir Um beijo, aloeira E eu fui! Eu fui! E 1 2 2 2 3 1 Amém.